Já ultrapassamos e já passamos por algumas temáticas e a temática do mês de setembro ela fala de autoridade, o próximo mês nós vamos estar falando de mudanças, mas eu abri na quarta-feira falando de autoridade e mostrando que a autoridade tem a ver com aquele que decide, com aquele que age, com aquele que pode fazer, nem todos ou tudo que tem autoridade tem poder, nem tudo que tem poder tem autoridade, mas Jesus, ele disse é me dado todo poder nos céus e na terra e as pessoas também olhavam e diziam de onde vem tanto poder, mas muito mais do que isso, também diziam, ele fala como quem tem autoridade, só para que isso fique claro, vamos imaginar um revólver, vamos imaginar um revólver e eu diria para você que um revólver tem poder para matar, sim ou não? Sim ou não? Mas ele tem autoridade? Não, porque o revólver não atira sozinho, certo? Ele tem o poder para matar, é verdade, ele tem o poder para fazer, mas ele não tem autoridade para fazer, para que ele funcione precisa de alguém por detrás do gatilho para que faça, ou seja, alguém com autoridade que use o poder daquela arma para realizar o feito. Eu quero te mostrar nesse texto, um texto que já usei diversas vezes na igreja, mas que mostra muito bem o poder e a autoridade de Jesus agindo de uma forma muito clara e qual é o propósito da mensagem de hoje, é fazer com que você saia daqui reconhecendo que Cristo tem as duas coisas, autoridade e poder, em nome de Jesus. Às vezes estamos sofrendo tanto ao lado de alguém tão poderoso, ao lado de alguém tão poderoso e eu vejo pessoas reclamando e se queixando de coisas que não necessitariam se tivesse apenas uma mudança de posicionamento. Então abra sua Bíblia que esse texto é legal, você ir para casa com ele, ainda que vai ser colocado aqui, Marcos capítulo de número 4, verso de número 35, é o texto narrado em Mateus, Marcos e Lucas, só João não narra esse texto e ele fala do momento em que Jesus vai acalmar uma tempestade, Marcos capítulo 4, verso de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem ou para outra banda e os discípulos deixam, e os discípulos, vou pegar aqui 4, 35, e eles despedindo a multidão levaram consigo assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água e Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro e eles o despertaram e disseram, mestre, não se te importa que pereçamos? E eles despertando, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Preste atenção, porque é muito importante nós entendermos o ambiente em que isso está acontecendo. Por que é que os discípulos vão estar naquela situação? Por que é que eles vão viver aquele momento? Marcos, ele diz que já era tarde quando Jesus chama seus discípulos e diz para que eles entrem no barco, para irem do outro lado. Na expressão que Marcos usa, um advérbio de tempo, dizendo que já era tarde. E eu entendo que na ótica, talvez, dos discípulos, que narraram provavelmente essa história para Marcos, pois ele não fazia parte do grupo de discípulos, eu não sei como essa história chegou até ele, mas é importante entendermos que esse grupo tem um líder. Quem lidera esse grupo é Jesus. É importante entender que é a vontade dele que vai prevalecer nessa liderança. Se os seus liderados acham que está tarde, acham que não tem jeito, acham que é melhor mandar as pessoas embora, porque já está ficando tarde, a multidão está ali, não tem comida, é melhor mudar a tônica do discurso, porque o povo está indo embora. Os discípulos de Jesus nem sempre concordaram com aquilo que ele estava fazendo. Em inúmeras situações, nós vamos ver que os discípulos discordam do discurso de Jesus. Pedro, por exemplo, discordou ao ouvir Jesus dizer que iria morrer daquele jeito. Nós olhamos muitas situações onde os discípulos achavam que Jesus não estava certo, mas eles entendiam e obedeciam, mesmo confusos, porque eles respeitavam a autoridade de Jesus. Então é importante nós entendermos que na ótica provavelmente dos discípulos, o momento não era adequado para atravessar o mar. Talvez porque tinha quatro pescadores e eles já foram capazes de identificar que uma tempestade já estava rondando o mar da Galileia. Fazendo aquela leitura, não era seguro entrar naquele ambiente, era inapropriado. Só que quem está dizendo que vai ser feito, é alguém que tem autoridade. Mas me parece que esse requisito ainda não está muito preenchido na mente dos discípulos. Os discípulos ainda estão um pouco confusos no que diz respeito a essa intensidade de confiança. Então, por isso, eles precisam dessa lição. Então, dizem que já era tarde quando Jesus diz para os discípulos irem para o outro lado. Está certo? Verso 35. Mas no 36, põe aí, eles deixando a multidão. Eles deixando a multidão. Preste atenção, porque agora os discípulos precisam tomar uma decisão. Eles precisam deixar alguma coisa para caminhar com Jesus. Não cabe todo mundo no barco. Não dá para todo mundo estar ali. Para andar com Jesus, tem que entender que algumas coisas não poderão fazer mais parte da nossa vida. Para andarmos com Jesus, algumas coisas terão que mudar e serem deixadas para trás. O texto diz que para entrarem no barco, eles têm que tomar uma decisão. O que é? Deixar a multidão. Que hoje você pode aplicar segundo o seu contexto e a sua realidade. O que você precisa deixar para caminhar com Jesus? Para entrar nesse barco onde Ele lidera, onde Ele é um líder, onde Ele dita a hora, onde Ele dita a direção, onde Ele dita a frequência. Como é que vai ser? Muitas pessoas se perdem porque querem trazer para esse barco coisas que não cabem nele. Jesus diz aos discípulos, vamos mudar de lado? Vamos para o lado oposto do mar da Galileia? Vamos para a Tiberíades? Vamos para a terra dos gentios? Vamos para o lado leste do mar da Galileia? Sim. Mas o que eu preciso fazer para ir? Eu preciso deixar algumas coisas. Eu preciso abandonar algumas coisas. É muito importante nós entendermos isso. Porque quando estivermos no barco, vamos poder contar com a autoridade daquele que lidera o sistema. E muito mais do que liderar o que está acontecendo dentro do barco, nós vamos ver que Jesus também tem autoridade para agir fora do barco. O texto diz que eles deixam a multidão e o levaram consigo, repita comigo, o levaram consigo, assim como estava no barco. Preste atenção. Jesus não exigiu nenhuma mudança nesse momento. O texto diz que eles entram no barco e vão seguir com Jesus do jeito que eles estão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você fuma, você bebe, você se prostitui. O que você faz que acha que pode te afastar do Senhor? Preste atenção porque isso é muito importante. Eu queria que você entendesse que tem gente que acha que tem que mudar primeiro para depois. receber Jesus. Não, primeiro você recebe, depois ele diz o que tu precisa mudar. Até porque que a mudança às vezes é muito personalizada. Tem coisa que eu preciso mudar na minha caminhada com Jesus e que você não precisa. Tem coisa que você não precisa mudar e eu preciso mudar. Nós precisamos entender isso. Então, quando nós olhamos, vem do jeito que você está. Pastor, o senhor não sabe como é que eu estou. Por isso que o senhor está falando para eu ouvir. Pastor, eu estou numa vida muito difícil, está muito bagunçado. Vem do jeito que eu sei. Vem. Entra no barco, mas deixa ele liderar. E se submeta à autoridade dele. E já, já, nem você se conhece mais. Porque você vai passar a fazer o que nunca fez, e vai deixar de fazer o que fazia sempre. Porque ele vai passar a liderar a sua vida. Posso ouvir um amém? Então, os discípulos estão no barco do jeito deles. Com os valores deles. E nós vamos ver isso. Estão seguindo no barquinho. Mas o texto diz que havia também com ele outros, outras opções. Tinha outros barcos. Entendeu? Jesus não é o único barco, não. Tem outros barcos navegando paralelamente aí ao nosso lado. Inevitavelmente, algumas pessoas tomam as escolhas de entrarem neles. Aliás, deixa eu mudar o contexto do meu discurso. Quem colocou os discípulos no barco? Foi quem? Foi Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Quem falou assim, vamos agora para o outro lado? Não foi ele? Então, quem escolheu as pessoas para entrar naquele barco? Foi ele? Sim ou não? Porque é ele que escolhe, é ele que decide, é ele que tem autoridade. Quem foi que te chamou para fazer uma caminhada cristã? O satanás? O diabo falou assim, olha, vamos ter uma experiência com Jesus. Sim ou não? Não. Foi você? Não. Porque o diabo teria força para te bloquear. Sim ou não? Mas, se Deus te sustenta, o diabo não pode interferir. Então, quem chamou você e eu para caminhar com Jesus foi quem? Então, ele falou, você vem do jeito que está. Entra no barco, sei que tem outras opções. Eu sei que tem outras opções. Sim ou não? E às vezes o diabo coloca elas tão coloridas, tão bonitas, que parece que lá é melhor que aqui. Até porque, se o diabo não enfeitasse o inferno, ninguém ia. É ou não é? Tem que pintar um negócio bonito. Você olha assim, fala sério, você olha para uma balada. Aquilo pessoal, tomando um negócio. Pessoal bonito, brilhoso. Vistoso. Não parece que igreja é um negócio chato para cá, não? Que bonito é aquilo lá? Fala sério. Tu já foi numa rave? Ninguém fala nada. Mas pensa naquele negócio maravilhoso. Tum, 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 tum. Sim, meia-noite, duas horas, tum, 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 tum. Você sai de lá, você vai tum, tum, tum. Às vezes eu estou ali me preparando para vir empregar. Tem uma discoteca aqui na frente. Esse dia eu desci cantando. Uma canção que eu estava escutando lá no meio da escada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que é que eu estou fazendo? Você está rindo de mim, você está rindo de tu. Só acontece em outra situação. Pai, está dizendo o que nós estamos vendo aqui. Existem outras opções? Sim. E elas, às vezes, parecem ser muito melhores. Porque o diabo é um estrategista para colocar lixo em embalagens maravilhosas. Maravilhosas. Jesus pega o discípulo e diz, nós vamos mudar de lado para entrar. Tem que deixar algumas coisas. Pode vir do jeito que você quiser. E eu sei que tem outras opções. Amém? Os discípulos entraram? Sim ou não? Sim ou não? Entraram. Certo? Jesus está lá? Eu gosto da narrativa de... Porque Marcos, ele é muito incisivo. Marcos diz que Jesus entra no barco e vai dormir. Já Lucas diz que ele começou a navegar, foi dando um soninho. E aí Jesus pegou no sono e foi dormir. Por que Jesus foi dormir e se botou todo mundo no barco? Porque a lição é por discípulo, não é para ele. Às vezes ele entra na nossa vida, mas fica quietinho. Porque nós precisamos tomar as nossas próprias decisões. Nós precisamos aprender, ele entra no barco e fica quieto. Por quê? Porque ele disse uma frase, no verso 35. A frase é a seguinte, passemos para outra banda. Quem falou isso? Quem tem autoridade? E se ele falou que nós vamos passar para o outro lado, não tem temporal, onda grande, maremoto, tsunami, não tem nada, não tem vento, nós vamos atravessar e acabou. Porque quem falou tem autoridade para garantir. É isso que nós precisamos entender. Os discípulos, eles estão vivendo em um ambiente muito novo para eles. É muita coisa para aprender em pouco tempo. E como eu disse, inúmeras vezes, eles não concordam, não entendem com o que está acontecendo. Não é diferente da nossa caminhada. Em muitas situações, nós não entendemos o modelo, não entendemos o que Deus está fazendo. Será que ele não poderia fazer diferente? Será que ele não poderia mudar aí o tempo para realizar as coisas num processo mais fácil de entender? Não, ele é o líder. Faz do jeito que quer. O que eu preciso entender é que quem está no controle sabe de todas as coisas e é perfeito. É isso. Jesus vai dormir. E quando Jesus vai dormir, quem é que aparece? O vento. A tempestade. O vento começa só para lá, para lá e para cá. Isso tem uma coisa que para crente é com fartura. É tempestade. Pode notar, volta e meia. Ela aparece lá. Não precisa nem chamar. Porque ela vem sozinha. Jesus está dormindo. E se você já pescou, ou entende um pouco, o mar começa a virar, ficar grosso, como alguns utilizam. E o mar começa a engrossar, ele começa a bater. Nós não estamos falando de um transatlântico, nós estamos falando de um barco pequeno. O ambiente começa a ficar desconfortável ali dentro. A tempestade começa a chegar, as ondas batem de uma tal forma que começa a molhar o barco. Os pescadores profissionais, provavelmente, Pedro, seu irmão André, Tiago e João, oferecem um pouco mais a proa, inclinando-a para que conseguisse atravessar e não enfrentar as ondas de frente, porque senão quebra o barco. Se bater, não tem jeito. É a força da natureza. É o que está lá fora. A fúria do que está lá fora, batendo, buscando interromper a trajetória daquele barco, fazendo com que aquele barco não chegue do outro lado. Por quê? Porque o desejo de chegar do outro lado é de Jesus. Olhe bem. E para o outro lado é a intenção de Jesus. E eu aqui, de forma alguma, quero dizer que essa tempestade foi enviada por Satanás, porque para mim ele não tem autoridade para isso, ele não tem poder para isso, para governar a natureza. Para mim, tem apenas a ver com lição para os discípulos fazerem uma adaptação. Mas o que eu posso entender é que uma força de oposição está sendo empregada para impedir que o barco chegue do outro lado. Por quê? Porque você sabe que ele vai chegar. E você sabe o que vai acontecer quando ele chegar. E por causa da chegada daquele barco do outro lado, um endemoniado é liberto e praticamente uma nação é salva por causa de um indivíduo que era aprisionado por Satanás e agora é liderado por Jesus. É importante nós entendermos isso. Mas os discípulos, eles não entendem. O que eles estão vendo é a força do vento, a força do mar, a oposição, o que eles pensam? Falei que não ia dar certo, provavelmente, não é? Nós já tínhamos visto, essa tempestade estava chegando, não ia dar para chegar, é a força da oposição, empurrando você e eu, sua família, seus negócios, para o contrário. Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Por quê que Jesus está dormindo? Porque no 35, ele disse, passemos. E se ele disse, passemos, ele já fez a parte dele. O que a Bíblia nos diz? Em Cristo somos mais do que vencer. Isso por aquele que nos amou. A Bíblia diz, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Se atentamente ouvir a Deus, é porque as promessas são sempre condicionadas à ação. Seja ela uma ação de fé, ou uma ação de força, de emprego, de realização. É isso que nós estamos vendo. O texto diz, que as coisas ficaram tão difíceis ao redor do barco, que o barco está se enchendo d'água. Que barco é esse? O que Jesus está. Mas não tem outros barcos, pastor? Tem. Mas e a história deles? Também estão no mar revolto. Eles também serão beneficiados com essa acalmada tempestade. Presta atenção no que a Bíblia diz. A chuva cai para o justo e o injusto. O sol nasce para o justo e para o injusto. Cuidado com esses privilégios. E dessa maneira errônea, que eu já vi gente dizer, por que que morreu com a bala perdida? Porque não era crente, mas crente morre de bala perdida. Por que que morreu desse jeito? Num terremoto. Por que que tem isso? Por que que tem aquilo? Cuidado com seus questionamentos. A tempestade veio para todo mundo. Ou será que o mar da Galiléia está em tempestade? Os outros barquinhos estão todos sofrendo. E o barco de Jesus está tranquilão. Não. O negócio está feio lá fora, atingindo todo mundo e atingiu o barco. Atingiu a casa. Atingiu os negócios. Sim. É isso que eu quero que você entenda. Atingiu o casamento do crente, do não crente, do ateu, do feiticeiro. Atingiu tudo. É isso que eu quero que você entenda. E é nesse momento que os discípulos começam a tentar resolver as coisas. É engraçado que eles tentam resolver com suas próprias habilidades, e eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só acho que não precisava chegar ao extremo que chegou. Tem gente que quando enfrenta uma tempestade, ele perde coisas que não precisava perder se tomasse a decisão certa, na hora certa. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo é Jesus está dormindo na parte de trás do barco, na popa do barco, numa almofada, o barco pequeno. Eu não sei nem como é que se dorme nesse ambiente, para te dizer a verdade. Num barco pequeno, batendo do jeito que estava, a ponto da água entrar. Eu não vou garantir isso aqui. Isso é uma coisa que a gente, uma dúvida que nós podemos tirar depois que a gente chegar no céu. Você chega lá e chama Jesus no cantinho. Fala, Jesus, o pastor que eu estava pregando lá no projeto de recomeçar, e ele falou que provavelmente o senhor nem estava dormindo, estava só de olho fechado para dar lição. Porque é praticamente impossível estar dormindo nesse ambiente. Mas ele está tranquilo, porque ele está esperando o barco fazer o quê? Chegar do outro? Porque ele disse que, ele disse que, ele disse que, isso aí. Ele já falou, nós vamos e nós vamos. é isso, a autoridade do todo poderoso, aquele que pode fazer. E agora, quando nós olhamos aqui, o que vemos? Os discípulos, vão lá até Jesus, chamar Jesus, porque tem alguma coisa de errada. Eles vão morrer, nós estamos perecendo, Senhor, esse barco vai afundar, já está cheio d'água, o negócio está ficando difícil. Vão lá e diz, Jesus, não se te dá. O senhor não está vendo. como é que o senhor pode dormir, num ambiente tão hostil como esse, se nós estamos a fundo? Dando. Jesus acordou, e descobriu que tinha um problema, muito pior dentro do barco, do que fora do barco. Olha, o vento e o mar, Jesus resolve com uma palavra só, o alinhamento dos discípulos, Jesus caminha com eles, mas quase um ano e pouco, e ainda tem gente bagunçada. Se você acha que tem um perigo, fora do barco, você está muito equivocado. O perigo maior, está na mente da turma, que está dentro do barco. O que está lá fora, basta Jesus falar, e vai reconhecer, a autoridade de Jesus, e vai ficar quieto. Mas o que está dentro do barco, um nega, o outro tem dúvida, o outro trai, preste atenção. Jesus olha para dentro do barco, tanto é, que ele olha para a turma que está lá dentro. Olha bem, verso de número 39, bota aqui, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, o vento se aquietou, e houve grande bonança. Preste atenção, ele vai lá para fora, as forças da natureza, fogo, água, e ar, preste atenção, a gente poderia incluir, os terremotos, os abalos sísmicos, mas preste atenção, Jesus olha para fora do barco, fora do barco, fora do barco, e diz, acalma-te, aquieta-te, ele fala para o vento, ele fala para o mar, e o mar e o vento, reconhece a autoridade dele, o vento cessa, o mar, se reorganiza, e aí ele vai agora ter uma conversa com a turma que está dentro do barco, porque o problema de autoridade, não está fora, está dentro, as pessoas que estão dentro, não estão entendendo muito bem, como é que essa situação funciona, sabe, as pessoas que estão dentro, estão achando que o pecado, é mais forte, do que elas, as pessoas que estão dentro, estão olhando para a crise, e estão achando que os céus, estão em crise, que os problemas, chegaram até a ameaça, tem algum problema, dentro do barco, Jesus resolve, aquilo que está ao redor, imediatamente, e para quem o mar se acalmou? Para todo mundo, o mar, se reorganizou, para o barco que Jesus está, para o barco que Jesus não está, para o barquinho pequeno, para o barco grandão, para o outro barco do lado de lá, para o barco, o mar, quando o mar se organizou, sabe, o bem-estar foi para todos, é verdade, mas deixa eu falar uma coisa para você, que segundo a Bíblia, Jesus não está, em nenhum daqueles outros barcos, se não esse, e nesse barco, Jesus vai ter uma conversa, com seus discípulos, por que vocês, são tão tímidos? Por que que vocês, não tem fé? Olha bem, olha o que Jesus está conversando, com seus discípulos, qual foi o problema? Onde é que eu errei com vocês? Quando nós partimos, eu não disse para vocês, passemos para o outro lado? Eu não estou caminhando com vocês, e disse para vocês, que o Satanás, o vosso adversário? Eu não estou caminhando com vocês, e disse para vocês, que todo dia, traz consigo, seu mal? Eu não caminhei com vocês, e disse a vocês, para terem cuidado, porque provavelmente, seus maiores inimigos, seriam a sua própria casa? Eu não instruí, onde foi que eu, deixei de mostrar, a vocês, algo que fizesse tão claro, que a vida de vocês, seria pautada, na minha, autoridade, é isso que Jesus está dizendo, basta vocês olharem, algo que contraria, o que eu disse, porque foi isso, que o vento veio fazer, e é aí que eu te digo, para mim, quem mandou o vento, foi exatamente, Deus, o vento aqui, esse que é o problema, todas as vezes, que enfrentamos, uma oposição, parece, que as pessoas, vão dar o crédito, para Satanás, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, eu acho que, é muito crédito, não querido, seja quem for, que está trazendo a lição, ela só vem, para um motivo, para me levar, para a próxima fase, do meu nível de intimidade, para com Deus, para que eu reconheça, o quanto de autoridade, ele tem, não apenas, dentro da minha vida, mas fora da minha vida, o que você tem, uma empresa falindo, ele tem autoridade, para abrir as portas, para você, para enviar clientes, de onde você menos imagina, ele tem autoridade, de poder para isso, o que você tem, um casamento, que está dissolvendo, uns filhos, que estão, de um jeito, o que é que está acontecendo, o que que te envolveu, a ponto de fazer, com que você ache, que Jesus perdeu a autoridade, porque é isso, que nós estamos vendo, no texto, os discípulos olharam, a tempestade era forte, e o vento está soprando, e a água está entrando, e parece, que o barco vai afundar, e se o barco afundar, Jesus mentiu, porque ele disse, nós vamos para o outro lado, nós precisamos tomar uma postura, em nossas decisões, olhar as coisas, por um ângulo, mais amplo, ampliar nossa visibilidade, basta, algo não dá certo, tem gente, que mede as coisas, pelo nível da oposição, aí eu vou fazer, se tiver tudo dando certo, é porque Deus está no negócio, se começar, a dar errado, namorei, uma menina, ela já agiu desse jeito, já nem quero mais, então, é fácil, aliás, se você levar a vida assim, e eu fosse, o diabo, eu falaria, para um ajudante meu, aquele ali, assim, só dificultar, dificultou, ele desiste logo, porque a medida que ele usa, não querido, eu estou em obediência a Deus, Deus está comigo, está, pautei a minha vida, aqui, o que eu vivo, inaltece o nome do Senhor, certo, o que eu vivo, não prejudica meu próximo, e o que eu vivo, me traz satisfação, então, estamos juntos, vamos colocar, em prática, e agora, agora eu vou viver, segundo a autoridade do Senhor, então, vai dar tudo certo? Não, não, não vai dar tudo certo, vai terminar, do jeito que ele disse que seria, é assim que funciona, agora o percurso, é desafiador, quando Jesus levanta, ele diz para o vento, fica quieto, má, cala-te, tudo se acertou, lá fora está tudo normal, mas aqui dentro, tem um problema, tem um problema, e se você acha que ele terminou nessa situação, não, é só olhar o que os discípulos viveram, depois disso, e você vai ver que Jesus teve, que resolver muitas coisas, depois dessa, para instaurar, na mente dos discípulos, o nível de autorização, ou de autoridade, satisfatória, foi isso que ele tentou fazer, a grande parte de seu ministério, vamos lá, cheguei na casa de Jairo, vamos lá, o que que tem aqui Jairo, olha, a menina está morta lá dentro, Jairo, enquanto você foi procurar Jesus, a sua filha morreu, já era, não adianta mais, a menina está morta, está tudo, está tudo, morreu, Jesus falou, para Jairo, vem cá você, sua esposa, vem aqui, Pedro e João, vamos dar um pulinho aqui dentro, e vamos dar uma olhadinha, chegou lá, a menina está morta, isso, a garota está morta mesmo, é verdade, pois é, o que que é a morte para o homem, morte para o homem, a ausência de vida, o que que é a morte para Deus, apenas um estado de sono, porque basta eu mandar para lá, aquilo que estava lá, pronto, menina, levanta, Jairo, toma a sua garotinha, aquilo que os homens não puderam resolver, Jesus foi lá e resolveu, porque tem autoridade para fazer, e poder, sabe qual é o grande desafio, e estou pregando para mim, não estou aqui, fazendo um discurso de exortação para você não, e já estou terminando, porque muitas vezes, eu, que já vi Deus fazer coisas extraordinárias, na minha vida, fico abalado, com obstáculos pequenininhos, me entristeço com coisa pequena, muitas vezes, na minha mente, eu digo que eu vou parar, que não vale a pena, você pensa que é só você que vive isso? não é não, muitas vezes, sabe, esses pensamentos, percorrem, a maioria de nós, mesmo com todo o conhecimento, que temos, o que nós precisamos, é entender, ele está no controle, de tudo, e no final desse negócio, meu irmão, vai dar bom, como diz o carioca, certo, no final disso, ah, mas o satanás, dane-se o satanás, ah, mas o, o governo, o Bolsonaro, o à esquerda, a direita, meu filho, quem governa a sua vida, quem é? Quem é que governa a sua vida? Então, no final, esse negócio vai ter que dar certo, agora, no caminho, meu filho, segura, segura, como diz o hino, na mão de Deus, e vai, porque tem dia, tem mês, tem época, que nós estamos, num processo de seleção, a igreja, numa renovação, danada, os antigos crentes, grande parte deles, sumiu, medo do vírus, o vírus, engraçado, que o vírus, as pessoas, que não vem para a igreja, elas vão para o, para o supermercado, o vírus, não está lá não, o shopping, elas viajam, por quê? Porque o vírus, se converteu, o vírus está na igreja, o vírus, o vírus, o vírus, você está rindo? Nós estamos vivendo, um tempo difícil, desafiador, difícil para ficar casado, difícil para criar filhos, difícil para administrar dinheiro, difícil, 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 mas, se você falar que é difícil, vai melhorar? Não, então eu sei que é difícil, mas eu sei que nessa história, eu não vou ganhar, eu já ganhei, porque se eu não tivesse certeza, eu estava aqui não irmão, vou falar para tu, agora se eu tivesse, não tivesse certeza, de que nós vamos ganhar essa batalha, feriadão Johnny, estaria aí na, numa praia dessa, esperando tudo terminar ruim, mas pelo menos vivendo um momento bom, senhor, vou me lascar mesmo, porque esse troço, já perdemos essa batalha, então vamos aqui, terminar tomando um copo de chope, irmão, nós vamos ganhar esse negócio, porque o nosso Deus é mais poderoso, e tem autoridade, então eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas sai daqui, não é falando para os outros, está na hora de você, evangelizar uma pessoa muito especial, você, olhar no espelho, quando você for escovar seu dente hoje, falar assim, rapaz, acabei de vir da igreja, até achei que você era crente, por um tempo, vai descobrir que você está querendo desviar de vez em quando, rapaz, se converte infeliz, senão você vai para o inferno, e vai me levar junto com você, o que é pior de tudo, ter uma conversa séria com você mesmo, fala para você, minha moça, fica quieta dentro de mim, olha minha alma, o salmista conversando com ele mesmo, você acha que o salmista estava fazendo o quê? Conversando com ele mesmo, você que fica prestando atenção, no prosperar do ímpio, sossega a cabeça sua, maluco, se Davi tivesse conversado com ele mesmo, não tinha pego a baticeba, rapaz, Davi, é que talvez não tenha espelho, né, então não dava para olhar, nós vamos, deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém está aqui à toa não, meu irmão, nós estamos aqui, porque Deus está no controle da nossa vida, se depender do diabo, a gente estava aqui nesse culto hoje, sim ou não? E por que nós estamos? Porque ele é mais fraco que o nosso Deus, ele pode ser até mais forte do que nós, mas é mais fraco do que aquele que nos sustenta, e que nos mantém de pé, e é isso, nós somos melhores do que ninguém não, nós só estamos mais perto. e que nos mantém de pé,